Alka-Seltzer, existe apenas um, e como Alka-Seltzer, não pode haver nenhum. Contra a zia, Alka-Seltzer! Contra a má digestão, Alka-Seltzer! Contra a dor de cabeça, Alka-Seltzer! Em todo o mundo, Alka-Seltzer é consagrado o melhor contra o mal-estar. Obtenha o alívio imediato que você precisa. Exija o envelope azul de Alka-Seltzer.